Cuidado com a pressão alta! Eu sou o Dr. Carlos Henrique Costa, sou um cardiologista e estou muito feliz com a sua companhia aqui no meu canal do YouTube. O meu objetivo aqui é cooperar para que você tenha conhecimento e informação sobre como cuidar muito bem do seu coração. A pressão alta é uma ameaça ao coração. Quando que consideramos pressão alta e hipertensão arterial? Quando a medida da pressão, por mais de uma ocasião, está maior ou igual a 14 por 9 ou 140 por 90, dependendo da unidade que utilizamos. Quando ela está elevada, o que acontece? Essa pressão muito alta na parede do vaso sanguíneo, na parede do coração, sobrecarrega o coração e o vaso sanguíneo e pode levar a complicações graves. Essas complicações podem causar incapacidade, invalidez, desconforto, sofrimento e a morte. A hipertensão arterial é um importante fator de risco de morte. É muito importante você controlar adequadamente a sua pressão para proteger o coração, os vasos sanguíneos, o cérebro e os rins. A pressão alta causa infarto, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e aneurisma arterial. Então, como devemos proteger o coração, os vasos sanguíneos, cérebro e rins? Controlando muito bem a sua pressão. Se você tem um diagnóstico de pressão alta, siga as recomendações do seu médico, que deverá prescrever medicamentos e incentivar você a adotar um estilo de vida saudável. Basicamente, alimentação saudável, diminuindo o sal, evitando usar o saleiro na mesa, atividade física regular, a ingestão de frutas, legumes e verduras. É importante também a qualidade do sono. Por quê? Durante o sono, a sua pressão baixa, a sua frequência cardíaca baixa. Isso alivia o trabalho do coração. E isso é muito importante também para um controle adequado da sua pressão. E a prescrição de medicamentos. Você deve tomar os medicamentos prescritos nos horários recomendados. Lembre-se que eu sempre falo, o remédio na gaveta não funciona. E você estará correndo risco das complicações da hipertensão arterial, se não tomar a medicação conforme prescrita pelo seu médico. Ele que vai orientar como, quando você deve tomar, quais os medicamentos você deve tomar. E às vezes, com frequência, precisamos prescrever mais de um medicamento. Às vezes dois, três, quatro, até cinco medicamentos para o controle adequado da pressão. Esse tratamento é escalonado. O médico vai fazendo o medicamento e avaliando o resultado. Portanto, cuide muito bem da sua pressão. Proteja o seu coração. E aqui vai o meu abraço do seu coração. E aqui vai o meu abraço do seu coração. Tchau.